Vamos concluir às 19 horas. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o Mississippi é um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, é o PIB mais baixo daquele país. É emblemático na perspectiva da luta pelos direitos civis dos negros e outras lutas sociais. Lá está um povo absolutamente impressionante. Estive no Mississippi semana passada, emissão oficial da Câmara dos Deputados. Minha missão levou-me à Câmara dos Vereadores de Jackson, levou-me ao Capitólio Estadual e ao encontro do qual participou uma comitiva de dirigentes sindicais, liderada pelo presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, o senhor Ricardo Patá, com dirigentes sindicais da UAW, uma das maiores organizações sindicais dos Estados Unidos, lideradas pelo seu presidente, Mr. Bob King, e trabalhadores da planta da Nissan, em Canton. Lá, senhor presidente, nos deparamos com uma luta reída, desigual, dos trabalhadores da Nissan. São cerca de 4.500 trabalhadores. Desses, 40% são trabalhadores temporários. Aqui no Brasil, o trabalhador é protegido por uma legislação trabalhista que precisa ser melhorada, aprofundada, mas que é uma legislação avançada. E os temporários ficam nessa condição por, no máximo, 90 dias, sendo que, a partir disso, são efetivados ou desligados. Na Nissan do Mississipi, trabalhadores permanecem temporários por seis anos, sete anos, recebendo metade do salário dos efetivos e não sendo contemplados por diversos benefícios, inclusive em condição de uma carga horária de trabalho fixa e injusta. Esses trabalhadores têm buscado se organizar em sindicato para, assim, abrirem mão, abrirem à discussão acerca de seus direitos e das condições de trabalho com a direção da empresa. Só que a direção local da Nissan tem empreendido para impedir os trabalhadores de exercerem esse direito mínimo de se organizarem por motivos óbvios. Tem esses trabalhadores sido pressionados, têm tido os seus empregos ameaçados, inclusive ameaçados de que, em conseguir o intento de organizarem-se em sindicato, a Nissan encerrará suas atividades no local e fechará a planta. Senhor presidente, o direito ao trabalho digno, ao emprego, deveria ser um direito inalienável, garantido constitucionalmente. Esse verdadeiro terrorismo contra os trabalhadores da Nissan é algo absolutamente horroroso. E o que temos a ver, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com esse problema dos trabalhadores da Nissan em Mississipi, nos Estados Unidos? Afinal, são tantos os nossos problemas, os problemas, inclusive, dos trabalhadores brasileiros. É o primeiro lugar nesse mundo globalizado, a luta pelos direitos civis. E, senhor presidente, eu vou concluir. Tem concluir. Pelos direitos... Muito obrigado, Humberto Lucena.